Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Hoje nós vamos falar sobre a troca de comando na Polícia Federal no Piauí. Novidades. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. E também me acompanhasse nas demais redes sociais. No Facebook Tony Rodrigues 43, no Instagram Tony Rodrigues além da notícia e no Twitter Tony Rodrigues 39. Vamos lá então. A Polícia Federal no Piauí, a Superintendência da Polícia Federal no Piauí, foi comandada até o último dia 22 de janeiro pela delegada federal Fabiana Macedo. Ela tem 15 anos de atividades na Polícia Federal, comandou a Polícia Federal no Piauí por pelo menos um ano. Menos de um ano. Aliás, não foi no dia 22 de janeiro, foi no dia 22 de fevereiro. No último dia 22 de fevereiro ela foi exonerada. Então ela comandou de março, mais ou menos no dia 15 de março do ano passado, até o dia 22 de fevereiro, menos de um ano. Faltavam poucos dias aí para completar um ano quando ela foi exonerada. Coincidiu, apenas coincidiu a sua exoneração com essa operação realizada agora, que fez uma série de investigações na residência em empresas do senador Ciro Nogueira e alguns dos seus sócios e funcionários, também pessoas ligadas ao Partido Progressista em nível nacional. Mas isso é apenas uma coincidência. É claro que faz parte do projeto do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de promover ações mais arrojadas, no sentido de punir realmente, de fazer com que pessoas de mais poder, de mais força, pessoas que já vêm há algum tempo sendo investigadas pela Operação Lava Jato, por outras operações da Polícia Federal, essas investigações tenham não apenas a continuidade, mas a efetividade. E para que também acabe com essa história de alguns indivíduos aí, de partidos políticos, de governos anteriores, de que estão sendo vítimas de espetáculos policialescos, de estados policialescos. Porque para todo governo, de que você seja oposição, eles têm um discurso. Agora, por exemplo, disseram que a operação da Polícia Federal na residência de um determinado senador do Estado do Piauí foi um espetáculo pantagruélico, foi um espetáculo, uma pantomima. E aí a turma toda repete, porque aqui no Piauí e em uma parte considerável do Brasil, a gente sabe que nós temos uma mídia completamente engajada, vivendo as custas do governo, essa que é a grande realidade, e é por isso que nós temos defendido o fim desse mensalão da imprensa. Enfim, então é preciso que haja efetividade. Mas nós também tomamos conhecimento de que, ao indicar a deputada federal Joyce Hasselman como líder do governo no Senado, o presidente Jair Bolsonaro teria firmado com ela um compromisso sobre a maneira em determinados estados da região Nordeste. como exigência da própria deputada Joyce Hasselman, de que houvesse maior efetividade da Polícia Federal na indicação de funções independente de critérios políticos. Mas efetividade no cumprimento das obrigações da Polícia Federal, por quê? Porque ela considera que estados como o Piauí persistem no sentido da impunidade. Impunidade, por exemplo, de sua excelência, o governador, porque são muitos inquéritos em andamento. Impunidade de prefeitos municipais, por quê? Porque prefeitos apenas alternam os esquemas e permanecem os cabeças. As pessoas ficam lá durante décadas sem que sejam punidos, cometendo crimes atrás de crimes, sendo acusados e sem que haja a conclusão desses inquéritos. E eles terminam aí os seus dias de vida nas prefeituras municipais e deixando que as pessoas sofram um legado de atraso para o Estado, de atraso para as pessoas. Tanto é que o Piauí é o Estado que tem os maiores índices de atraso em todo o Brasil. Não há punição absolutamente. E se você olhar a Assembleia Legislativa, se você olhar a Câmara Federal, tem deputado que tem dez mandatos na Assembleia Legislativa. Ou seja, são 40 anos de exercício de atividade parlamentar. Na Câmara Federal, praticamente a mesma coisa. Quer dizer, não há alternância, que é um princípio fundamental da democracia. É ditadura, plena ditadura. A mesma coisa acontece no governo do Estado com o caso de um governador como esse, que já está no exercício do quarto mandato. Quer dizer, não tem ninguém para disputar. As pessoas desistiram simplesmente do Estado. As autoridades policiais, tanto em nível federal quanto no Estado do Piauí, desistiram de fazer o seu ministério, de cumprir com suas obrigações, de policiar, de vigiar e punir, como diria Michel Foucault. E a imprensa, também aqui evocando Foucault, ela deixou de falar a verdade e exercer a coragem da verdade. Então é por isso que a deputada Joyce Hasselman teve essa conversa e disse a Polícia Federal precisa cumprir o seu papel. E nós estamos aqui dizendo, a Polícia Federal precisa cumprir o seu papel. E aí nós conversamos com algumas pessoas, membros do sindicato, conversamos com o presidente do sindicato, Marcos Vinícius, da Polícia Federal aqui do Estado do Piauí, e ele nos confirma, não apenas a exoneração, mas de que já existe uma designação. Nós ouvimos falar de que seria um primo do ministro Sérgio Moro, mas eu não tenho essa confirmação. Eu tenho confirmação apenas de que logo depois do Carnaval será designada esta autoridade policial para o comando da Polícia Federal no Estado do Piauí, com a obrigação precípua de fazer cumprir de maneira efetiva mandados e punição para o encaminhamento para o Ministério Público Federal. Agora não adianta só a Polícia Federal. É preciso que haja também efetividade na parte do Ministério Público Federal e, claro, o Ministério Público Federal tem cumprido e haja também na parte da Justiça Federal. Agora nós vimos o caso da Operação Topic, aquele senhor Luiz Carlos Magno da Silva pagou 1 milhão e 800 mil reais. Onde foi que esse cidadão tirou 1 milhão e 800 mil reais para pagar a enfiança e sumiu? Escafedeu, desapareceu. E antes que vocês digam que eu estou misturando alhos com bulgalhos, essa rede de corrupção no Piauí faz parte, de fato, de uma grande rede. É como se fosse uma miscigenação de ONGs, organizações não governamentais a serviço da corrupção. Quando as autoridades chegam na primeira, eles já estão na docentésima. É isso aí. Vamos esperar realmente que se cumpra a lei e que haja essa efetividade das autoridades policiais federais a partir do Ministério da Justiça, a partir do ministro Sérgio Moro. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande abraço. Tony Rodrigues, além da notícia. Valeu. Tchau.